Gente, vou deixar esses stories nos destaques pra vocês verem que eu vim pra Paris e na torre. Porque não tá legal já pra fazer foto a essa hora. E aí já tá... Escuro. Tô com medo porque tem uns homens aqui do nada, aqui atrás. E aí já tá ficando muito escuro já. Entendeu? Aí não tá prestando não pra fazer foto uma hora dessa não. Vou vir esses dias e dia. Não passava todos os dias até eu ir da torre não. Vocês já estão vendo o dia que tava na torre de Paris? Aqui, ó. Paris. Ó, ela já acendeu. Acho que ela vai começar a piscar daqui a pouco. Não sei exatamente o horário. Mas enfim, deixa eu ir dando assim pra vocês pra mostrar. Ó, os barcos passam por aqui. Agora aqueles barcos bem bonitinhos, tipo restaurantes e tal. Bem bonito, gente. Inclusive, vou tentar aí. Vamos tentar fazer uma coisa de casal? É, tipo assim, bem casalzinho e tal. Do nada o barco afunda. Ai, ó. Ai, eu acho que a gente deve fazer uma noite assim, de casal. É muito forte. Aí a gente já era. Mas é o passado, viu, gente? Eu queria ver os ratos de Paris. Isso é diferente do Brasil. É por aqui. Os ratos tuis. Diz que é bem. A gente tá aqui perto da torre. Tem umas barracas. Aí vende muita coisa. Tipo, vende acessórios, vende comida, vende bolsas. Ó, tá vendo? Vende muita coisa. Tipo assim, é como se fosse uma vila muito grande. Vai começar a chover, né? Ó, vende várias coisas. A gente tá procurando algodão doce. Ai, por sinal, vende também. O que é isso? Quebra-queixo, é? Tô passada. Gente, tão vendendo até batata aqui. Arrasou. Batata de Paris. Já dissei tudo, ó. Já vê aí, se esse menino... Ah, é castanha, gente. Vou parar. Se não fosse ele, bate nesse sino pra mim. Ai, de mim, que você ia saber. Ó, ele vende muitas coisinhas. Inclusive, esses bonequinhos, que eu nunca entendo esses bonequinhos que é. Tudo. Eu amei aqui. Como não amar? E vai chover, a gente precisa voltar. Olha, gente, que lindas as barraquinhas. Ó, bem perto da torre. Não é aqui, não. Parece outra coisa. Parece, viu? Sei lá, coisa estranha, né? Mas, ó. Será que é bom? Ah, é 3x13. Achei caro. Isso aqui, chique é recheio. Vem recheado, né? Gostam do açúcar. É. Olha. Aqui é o café. Menina, eu tô amando. Também não vou ficar o tempo todo, não, viu, gente? Que esse telefone é assim, não. Mostra a vocês, vocês viajam aqui comigo. Ai, arrasou. Esse deve ser bom, Vitor. Não tem tanta idade pra estar comendo isso. É, tipo churros, né? Olha, pizzaria. Ai, achei tudo isso aqui. Ali, onde é algodão doce? Eu tô vendo o povo comendo. Olha, gente, casuqueira. Tem papa, mingau. Quanto é o preço da papa? Vixe, que linguiçona. Olha como se acabam na linguiça. Agora deve ser tudo. Olha o cheiro. Arrasou. Olha. Olá. Thank you. Thank you. Simpática demais. Amei. Amei. Gente, que panela é essa, hein? Gente, aqui tem mocotó, soruru, hello. Mocotó, soruru, minha filha. Nem coma que tem intestino. Moleque que tem intestino fraco aqui, não coma. Brasil. Ah, sim, Brasil. Brasile. Ai, eu amo porque os brasileiros é isso, é animação. Ai, vou experimentar. Obrigado, moça. Achei tudo. Muito simpática. Experimenta. A linguiça daqui é chique. Hum. Hum. Vamos, Kiko, vamos experimentando. Daqui até lá. Daqui pra lá, enche a barriga. Pão. Negócio estranho, né? É. A linguiça é estranha. Ali tá um caldinho. Agora o povo é muito chique, né? Ali tá um caldinho. Ah, é aquele algodão doce. Ai. Aqueles docinhos rosa, que eu esqueci o nome. Agudão doce. Aqueles docinhos rosa ali, ó. É, macarons. Ó, eu acho tudo esses docinhos. Vamos levar uns pra provar, Vitor? É. Pronto, aqui, ó. Um algodão doce de cinco euros. Vinte e cinco reais. Tô passada. E é gigante, né? Olha. Será que é diferente? É. Totalmente diferente do Brasil. Deixa eu ver, porque esse menino não vai conseguir comer isso tudo, né? Não dá pra me perguntar aqui, ó. Ai, ah. Deixa eu sair se rodando por onda essa menina. Me conta. Chanta dizer. Ah. Tem duas voltas na torre. Passada, me procurando. Grande volta, viu? Porque... Meu Deus. Aí eu falo uma história, eu vi que você entrou na feirinha de Natal. Ah. Aí eu fui e vi que você comprou algodão pra ele. Ai, ele só algodão é aqui. Ah, encontrou. Quando você mora aqui em Paris? Eu moro aqui há três anos. É rica, então? Nada de rica. É, minha filha. Quem mora em Paris... A única diferença é que agora as dívidas é em euros. É. Não é em real. Mas amiga, quem mora... Acabei de comprar algodão doce. Foi 25 reais. 5 euros. É isso aí. Mas pra gente é... É. Não é nada, né? Ai, arrasou. Ai, cuidado, pelo amor de Deus. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, isso é sabonete. Ah, você quer queijo, queijo colorido. Não, é sabonete. Passada. Todos os sabonetes. Ah, a gente passa não sente muito cheio desse sabonete, não, né? São cheirosos, dos de lavandas. São gostosos. Tá na aprovação essas coisas, não, né? Essa menina. Nunca do lado da torre. É, do lado da torre. Olha como é mais caro aqui em Chaveiro. 3 é 20. E lá eu comprei por 10. Por 10. Tô passada, gente. Mas é maravilhosa aqui. Ah, amiga, aqui só fica aberto no Natal, é? Não, né? Essa feira, sim. Ah, passada. Essa feira é só no Natal. Então, gente... Vai acabar, né? Vai acabar, né? Olha. Isso é o quê, minha gente? Mamá, F1. Ah, arrasou. Vixe, mas esse povo de capa dá um medo, né? Parece povo do Harry Potter. Ah, gente, mas é maravilhoso aqui, sabia? Eu amei conhecer essa feirinha. Mas aí ela falou que só fica no Natal. Ó. Ó, é Kiko, as bonequinhas. Tudo, eu amei. Como não, né? Não, não tem medo. Ó, é joias. Joias eu amo. Eu amei, viu, gente? Tipo, assim, é muita coisa, viu? E agora? Ó. Ó, essa castanha. Ai, vai chover de novo. E agora? Vamos cá ali. Ó, meu Deus. Eles não gostam, não. Fiquem na frente, não, viu? Eles devem testa. Gostam, não. Eles não gostam mesmo, não. Gente, vocês são os cão. Eu não percebi que as chinesinhas estavam com a mulher que estão roubando batom na Sephora. E um monte de gente. A Pauline, elas estão roubando, elas estão roubando. E realmente, depois eu parei o vídeo. Parei mesmo. Teve uma que pegou o batom pra provar. Provou o batom e depois botou no bolso. Passada. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem de novo. Só saio daqui quando a torre começa a brilhar. Pronto. Vai estar começando já a brilhar ou não? Ah, é o efeito, gente. Vocês estão vendo que eu estou em Paris. Entendeu? Olha, que bonitinho, gente. Ela ficou impressionada. Eita, eu tô com medo. São as marionetes. Aí tem vários vidros assim, ó. Tá vendo? Olha como tá lindo agora a noite.